Ponta Grossa é uma cidade felizmente muito rica em histórias bem sucedidas ao longo do tempo. Também uma cidade de 180 anos não poderia ser diferente, mas isso não tira o mérito de instituições como a Sociedade Espírita Francisco de Assis, que esse ano completa 100 anos de fundação e atividades ininterruptas. E para conversar um pouco sobre essa instituição, sobre a própria doutrina espírita, sobre o trabalho social que é feito, nós recebemos hoje a Alcione Madaloso Vieira, que é uma das coordenadoras da Casa do Francisco de Assis. Prazer em recebê-la, seja muito bem-vinda. Alegria nossa, Cláudia, estar participando do seu programa. Alcione, 100 anos de atividade ininterrupta, isso não é pouco, né? Ah, é bastante. Mas é muito gratificante trabalhar numa orientação religiosa, onde podemos dar alguma contribuição para a comunidade. Como é que surgiu a Sociedade Espírita Francisco de Assis, em Ponta Grossa, lá nos idos de 1912? Na verdade, já em 1908, Ponta Grossa recebeu Hugo Reis, um jornalista carioca, muito jovem, que por questões de saúde, precisou se transferir para um local de clima mais ameno. Aqui chegando, Hugo Reis se identificou com o jornal O Progresso, e já com um conhecimento bastante profundo da doutrina espírita, passa a escrever artigos no jornal. Mais tarde, em 1911, desembarcaram militares que vieram servir no 5º Regimento de Infantaria, que também se mobilizaram na difusão da doutrina, criando um grupo de estudos. A partir daí, pessoas da própria cidade, que já estavam se reunindo para esse fim, se incorporaram a esse grupo de militares. E no dia 20 de janeiro de 1912, deram como constituída essa instituição, Centro Espírita Francisco de Assis, que depois tomou o nome da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados. Dessa época da fundação, até hoje, ao longo dos 100 anos, a missão e o trabalho que é desenvolvido não mudou muito, né? Algumas atividades foram interrompidas por força de atender a legislação que foi se atualizando, se tornando mais dinâmica, onde o governo passou a criar certas exigências e a tomar para si determinadas atividades na área assistencial. Mas nós crescemos muito no sentido de atendimento doutrinário, espiritual, de moralização das pessoas, de estar passando uma mensagem de paz, de vivência, enfim, dentro dos preceitos de Jesus, sem nunca deixar de estar prestando assistência. Esse trabalho social é muito identificado com a doutrina espírita, né, Alcione? Com certeza, porque dentro dos nossos preceitos, nós temos que fora da caridade, não há salvação. E o que é a caridade? É assistir as pessoas, é estar dando de nós alguma coisa de bom em favor do nosso próximo. Como nós temos o preceito do Cristo de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós procuramos transmitir para aqueles que nos procuram essa ideia da união, de poder trocar informações, trocar esclarecimentos e auxiliar o crescimento do ser humano. A sociedade espírita funciona ali na rua Santos Dumont, né? Na rua Santos Dumont. Entre a Vicente Machado e a 15 de novembro, naquela quadra? Não, entre a 15 de novembro e a doutora Colares. Está no mesmo endereço desde que foi fundada? Não, ela quando foi fundada, as primeiras reuniões aconteceram na rua Santana. Posteriormente, passaram a acontecer na rua Judite Silveira, onde mais tarde foi construído um prédio para o albergue noturno e hoje a casa é utilizada pela rede feminina de combate ao câncer. Nos anos 1940, iniciou a construção do prédio atual, que foi inaugurada em 1942 e desde então nós permanecemos com a instituição ali, que depois foi ampliada com um prédio anexo para a instalação de um lar para meninas, órfãos, que era o lar Ercília Vasconcelos, depois transformado em creche e hoje é um semei da prefeitura, mas o prédio continua sendo da sociedade. Construímos também um prédio na rua Doutor Colares, onde se desenvolvem atividades mais específicas de atendimento mediúnico. Essa construção é de 1965 e mais recentemente, nos anos 90, mais um anexo onde funciona a secretaria e a livraria espírita. E uma coisa que chama a atenção da gente é a procura que a sociedade tem pela aplicação dos passes espíritas. Esse é um trabalho que vocês fazem diariamente? Diariamente. Nós temos sete horários de atendimento de passe. O passe, para aqueles que não conhecem essa terapia, é uma imposição de mãos, seguindo aquele preceito de Jesus, que curava as pessoas com aplicação de mãos, onde nós procuramos transmitir energias positivas, sempre fazendo uma oração, pensando em Jesus, nos bons espíritos, para apacentar o coração, a mente, a emoção das pessoas que nos procuram, que às vezes estão em sofrimento, a depressão hoje em dia, o estresse do corre-corre, nos deixa mais necessitados de um apoio espiritual. Então, nós temos essa atividade que é precedida por uma exposição doutrinária de temas evangélicos para o esclarecimento das criaturas. E nesse instante em que se desenvolve as reuniões que nós chamamos de palestras públicas, nós disponibilizamos também alguns componentes da equipe para estar dialogando com aqueles que querem um esclarecimento mais especial para poderem colocar para fora as suas dificuldades. Às vezes, não tem com quem conversar. Então, nós estamos abertos também ao diálogo. E hoje em dia, com essa vida louca que todo mundo leva, e todo mundo tão carente de alguém que ouça dessa energia, quantas pessoas, mais ou menos, procuram os passes por dia? É uma média entre 100 a 120, 150 pessoas, dependendo do dia. Todos os dias? Todos os dias. De segunda a sábado. Essa nossa conversa está boa. Vamos continuar no próximo bloco? Com certeza. Então, não saia daí. É um instante só e a gente já volta.